Esse é o tocador de música mais sofisticado que já foi feito. É inteligente, é ágil e super rápido. Não, tá muito lento. O ouvido humano percebe qualquer coisa abaixo de 200 milissegundos como algo instantâneo. Ou seja, isso dá 0,05 segundos. Ainda não tá bom o suficiente. E é o seu trabalho encontrar uma solução. Você tá pedindo uma coisa que é impossível. E é o seu trabalho encontrar uma solução.